Na minha modesta opinião, a mais importante de todas as reações bioquímicas, especialmente para nós, é a respiração. Respiração celular. E a razão por que tenho esta opinião tão vincada, é porque é a partir daqui que retiramos a energia ao que comemos o nosso combustível. Ou se quisermos ser específicos da glicose. No final do dia, a maior parte do que comemos, ou pelo menos os hidratos de carbono, terminam como glicose. Em vídeos futuros, irei falar de como retiramos a energia de gorduras ou proteínas. Mas na respiração celular, vamos falar da glicose. Da glicose até à energia e alguns subprodutos. E para ser um pouco mais específica acerca disto, deixem-me escrever a equação química aqui. Então, na fórmula química da glicose, temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Isto é a glicose aqui. Se tivermos uma mole de glicose, deixem-me escrever isso. Isto é a glicose, aqui. E depois, para essa mole de glicose, se tivermos 6 moles de oxigênio molecular na célula, então, e isto é uma simplificação grosseira da respiração solar, mas que acho que irão apreciar ao longo dos próximos vídeos, para que se envolvam o mais possível neste mecanismo. Acho que é bom ter a ideia geral. Se me derem alguma glicose, se tivermos uma mole de glicose e 6 moles de oxigênio, através do processo de respiração celular, e neste momento vou escrever apenas como uma grande caixa aqui, isto é a respiração celular. O que iremos ver está bastante relacionado, mas acho que pode ser qualquer coisa, se quisermos particularizar. Através da respiração celular, vamos produzir 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de água. E, isto é super importante, vamos produzir energia. Vamos produzir energia. E esta é a energia que poderá ser utilizada para realizar trabalho útil, para manter os nossos corpos quentes, para gerar impulsos elétricos no nosso cérebro, por exemplo. Qualquer energia, especialmente as necessidades do corpo humano, mas não apenas humanos, é providenciada por este mecanismo de respiração celular. E quando dizemos energia, vocês poderiam dizer, ei, no último vídeo, não nos mostraste? Se esse foi o último vídeo que viram. Provavelmente viram que eu disse que o ATP, o ATP é a moeda de energia. É a moeda de energia dos sistemas biológicos. Então poderiam dizer, então parece que a glicose é que é a moeda de energia para os sistemas biológicos. E, de certa forma, ambas estão corretas. Mas para verem como tudo se encaixa, o processo de respiração celular produz energia indiretamente. Mas essa energia é utilizada para produzir ATP. Se eu separasse a energia em porções da respiração celular, alguma dela iria ser apenas calor. Iria apenas aquecer a célula. E alguma dela é usada, e isto é o que os manuais vos dizem, os manuais irão dizer que produz 38 ATP. Pode ser mais rapidamente utilizada pelas células para contrair músculos, ou gerar impulsos nervosos, ou para o que quer que seja, crescer, dividir, ou para o que a célula precisar. Então, na realidade, sobre a respiração celular, dizer que produz energia é um pouco simplista. É, na verdade, um processo que utiliza a glicose e produz ATPs. E tem como subproduto um pouco de calor. Mas é provavelmente bom ter um pouco de calor. Precisamos de algum calor para que as nossas células funcionem corretamente. Então, a finalidade é que, a partir da glicose, de uma mole de glicose, e os manuais irão dizer-vos isto, sejam obtidos até 38 ATPs. E a realidade diz-nos que, e isto é nas condições ideais, irão produzir-se os 38 ATPs. Estive a ler um pouco sobre isto antes de fazer o vídeo. A realidade é que, dependendo da eficiência da célula na execução da respiração celular, a produção irá ser mais na ordem dos 29 até aos 30 ATPs. Mas existe uma grande variação e há muitas pessoas a investigar sobre isto. Mas isto é o que a respiração celular é. E nos próximos vídeos, iremos analisar os seus principais constituintes. Vou apresentá-los agora para que percebam que estas são partes da respiração celular. A primeira etapa é a glicólise. Glicólise. Que significa, literalmente, partir, de compor, a glicose. E só para que saibam, a palavra deriva de glicó, de glicose. E lise, que significa partir. A palavra hidrólise, por exemplo, significa, etimologicamente, usar a água para partir, quebrar as ligações de uma molécula. Glicólise significa que estamos a partir a glicose. E no caso de se interessarem por coisas como a origem das palavras, glicose vem do grego glik, que significa doce. E a glicose é realmente doce. E reparem que todos os açúcares têm a terminação os, que significa açúcar. Podem pensar que é um pensamento redundante dizer açúcar doce, mas existem açúcares que não são doces. Por exemplo, a lactose do leite pode ser pouco doce, mas depois de digerida, transforma-se num verdadeiro açúcar doce. Mas não sabe a doce, como a glicose, ou a frutose, ou a sacarose. Mas isto é apenas um pequeno à parte. O primeiro passo da respiração celular é a glicólise, o partir a glicose. E quando o faz, parte a molécula da glicose numa molécula de seis carbonos. Literalmente em seis carbonos. Deixem-me desenhar isto assim. Uma molécula de seis carbonos que se parece assim. E é, na verdade, uma molécula cíclica. Deixem-me mostrar-vos o aspecto da glicose. Isto é a glicose. E se repararem, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Eu tirei isto da Wikipédia. Procurem por glicose e podem ver este diagrama se quiserem observar os detalhes. Podem ver, temos seis carbonos, seis oxigénios, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois, todas estas substâncias azuis que são os hidrogénios. Então, é este o aspecto da glicose. Mas no processo de glicólise, essencialmente estamos a tirar, estou a escrever em linha, mas podem imaginar como um anel, e tem oxigénios e hidrogénios em cada um destes carbonos. Mas a base é o carbono. E quebra esta base de carbono em dois. Isto é o que a glicólise faz aqui. Fez como que alise da glicose. E eu não desenhei as outras coisas que estão juntas aqui. Vocês sabem, estes estão ligados a outras substâncias com oxigénios e hidrogénios e outros elementos. Mas cada uma destas moléculas, com base de três carbonos, é designada por piruvato. Já iremos ver isto com mais detalhe. Mas a glicólise só por si gera, bem, na verdade precisa de dois ATP's. Precisa de dois ATP's. E gera. Gera quatro ATP's. Então, em termos de balanço, gera dois. Deixem-me escrever de outra cor. Gera dois ATP's. Esta é a primeira etapa. E isto pode acontecer na total ausência de oxigênio. Irei fazer um vídeo completo sobre a glicólise no futuro. Então, estes subprodutos são um pouco rearranjados e entram no que é chamado ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. E depois, este é um ponto interessante, existe outro processo que pode dizer-se ocorre mais ou menos depois do ciclo de Krebs, mas estamos numa célula e está sempre tudo a chocar com tudo. Normalmente é visto como a seguir à glicólise e ao ciclo de Krebs. E isto necessita de oxigênio. Então, para ser claro, glicólise, primeira etapa, sem necessidade de oxigênio. Não precisa de oxigênio, pode ocorrer com ou sem oxigênio. Sem necessidade de oxigênio. Ou podemos dizer que é um processo anaeróbico. Esta é a parte anaeróbica da respiração. Deixem-me escrever isso também. Anaeróbico. Vou escrever aqui embaixo. A glicólise, visto que não necessita de oxigênio, podemos dizer que é anaeróbica. Alguns de vós devem estar familiarizados com o termo exercício aeróbico. A ideia do exercício aeróbico é fazer-nos respirar fortemente porque precisamos de muito oxigênio para fazer exercício aeróbico. Então, anaeróbico significa que não precisa de oxigênio. Aeróbico que precisa de oxigênio. Anaeróbico significa o oposto. Não precisa de oxigênio. Então, glicólise, anaeróbico. E produz dois ATPs em valor líquido. E depois vamos para o ciclo de Krebs. Existe alguma preparação aqui. Mas veremos esses detalhes depois. Então, avançamos para o ciclo de Krebs que é aeróbico. É aeróbico, necessita de oxigênio para funcionar. E depois este produz dois ATPs. E agora, esta é a parte que, francamente, quando a ouvi a primeira vez, me confundiu. Mas eu vou escrevê-la na ordem que normalmente é escrita. Depois temos algo chamado, estamos a usar de mais as mesmas cores, temos algo designado por cadeia transportadora de eletrões. E esta parte é responsável por produzir a maioria dos ATPs. 34 ATPs. E isto é também aeróbico. Necessita de oxigênio. Como podem ver, se não tivermos oxigênio, se as células não estiverem a receber oxigênio suficiente, conseguimos produzir um pouco de energia. Mas não se compara com o que conseguimos produzir quando temos oxigênio. E, na realidade, quando o oxigênio começa a acabar, isto não consegue avançar. E o que acontece é que alguns destes subprodutos da glicólise, ao invés de irem para o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de eletrões, onde precisam de oxigênio, em vez disso, vão para um processo à parte chamado fermentação. Fermentação. Para alguns organismos, este processo de fermentação usa os subprodutos da glicólise e, literalmente, produz álcool. É daí que vem o álcool. É o processo de fermentação alcoólica. E em nós, enquanto humanos, felizmente ou infelizmente, os nossos músculos não produzem álcool diretamente. Produzem ácido lático. Nós fazemos uma fermentação diferente. Fermentação lática. Os humanos, e provavelmente os outros mamíferos, mas outros organismos, como as leveduras, fazem fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Isto é o que acontece quando não temos oxigênio. Na verdade, este ácido lático, se eu correr de muito depressa e com muita energia e não conseguir ter oxigênio suficiente, os meus músculos começam a doer por causa da acumulação deste ácido lático. Mas esta é apenas uma observação. Se tivermos oxigênio, podemos ir para o ciclo de Krebs, ter os nossos dois ATP's, e depois ir para a cadeia transportadora de eletrões e produzir 34 ATP's, que é o que, grosso modo, acontece na respiração. Eu disse que isto era uma parte, mas a alguns níveis isso não é bem verdade, porque enquanto estes estão a funcionar, também estão a produzir estas outras moléculas. Não as que estão a produzir na totalidade, mas o que estão a fazer, e eu sei que isto aqui se torna um pouco complicado, mas acho que ao longo dos próximos vídeos iremos perceber, nestas duas partes da reação, glicólise e ciclo de Krebs, estamos constantemente a receber NAD. Vou escrever NAD+, e estamos a adicionar hidrogênio para formar NADH. E para uma molécula de glicose, isto ocorre para 10 NADs, ou 10 NAD+, que vão originar 10 NADH. E estes são os que realmente fazem funcionar a cadeia transportadora de eletrões. Irei falar muito mais sobre eles e sobre como isto acontece e como a energia surge e como isto é uma reação de oxidação e tudo mais. E o que está a ser oxidado e o que está a ser reduzido, mas eu só quis dar a devida importância. Estes aqui não estão só a produzir 2 ATP's em cada uma das etapas. Estão também a produzir o que combinados dá 10 NADH, que depois irão ser usados para cada um produzir 3 ATP's, numa situação ideal na cadeia transportadora de eletrões. E também estão a fazer isto para esta outra molécula muito parecida, FAD. Estão. Mas estão a produzir FADH. Agora eu sei. Eu sei que isto é tudo muito complicado. Irei fazer mais vídeos sobre isto no futuro. Mas o mais importante a lembrar sobre a respiração celular é, na verdade, a utilização da glicose e a recuperação da energia na glicose e o seu rearranjo na forma de, como se diz nos manuais, 38 ATP's. Se forem fazer um exame, este é o número a escrever. Na verdade, tende a ser um número ligeiramente inferior. Também irá a produzir calor. Na verdade, a maior parte irá ser calor. 38 ATP's através destas 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, onde literalmente estamos a partir, a quebrar a glicose em dois elementos e geramos alguns ATP's. Mas o mais importante é que estão a ser gerados alguns NADH que vão ser usados mais tarde na cadeia transportadora de eletrões. Depois, esses subprodutos são ainda mais divididos no ciclo de Krebs produzindo diretamente dois ATP's que produzem muitos mais NADHs e depois todos esses NADHs vão ser utilizados na cadeia transportadora de eletrões para produzir a maior parte da energia ou os 34 ATP's. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL